Estou agora aqui ao vivo, eu, Alex Pereira, o Cristian De Rosa e o professor Olavo de Carvalho nesta segunda-feira, 31 de março de 2014, data que comemoramos aí os 50 anos do contra-golpe militar de 1964 e temos aí hoje na mídia, na academia, entre os opinadores, nas redes sociais toda a falação, toda a repercussão em torno da questão da ditadura, do golpe, os agentes políticos e quem está conosco vai dar o seu parecer e reiterar algumas antigas lições já apresentadas em livros, em artigos está aqui conosco o professor Olavo de Carvalho. Muito boa noite, professor. Boa noite, Edson. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Pois é, hoje é o dia, meio século do golpe e a versão que impera parece que não é aquela história, não é bem assim. Como o senhor tem visto a cobertura hoje e a trajetória de produção de conhecimento ou de desconhecimento histórico a respeito desse tema, professor? Bom, aí nós temos que dividir a coisa em dois aspectos. Primeiro, o aspecto histórico, o estudo passado. Sim. Segundo, o aspecto político, quer dizer, a luta como está hoje em dia. Sem dúvida. Do ponto de vista histórico, a falsificação do relato começou já praticamente no dia seguinte ao golpe. Quando o escritório da KGB no Rio de Janeiro, chefiado então pelo Ladislau Wittmann, inventou a história de que o golpe havia sido tramado em Washington. Logo depois do golpe saiu o livro do Edmar Morell, o golpe começou em Washington. Mas quem inventou a história? O primeiro foi o escritório da KGB, que espalhou para todos os jornais, estações de rádio, estações de TV do Brasil, um documento forjado, no qual um alto funcionário do Departamento de Estado cumprimentava um agente do FBI no Brasil pelo sucesso da operação. Operação subentente era o golpe. Por que um funcionário do FBI? Por que, confessa o Ladislau Wittmann, na época o pessoal da KGB no Brasil não conhecia nem um único agente da CIA lotado no país. Então usaram um funcionário do FBI. Agora, você vê assim, é possível fazer uma participação intensa americana no golpe sem o único agente da CIA. Aliás, eu muitas vezes lancei esse desafio a esse pessoal que defende a teoria de que o golpe começou em Washington, e que inventa mil e uma coisas ainda para enfeitar essa história da KGB. Muitas vezes desafiei os camaradas, já que você sabe tanto, meu filho, então me diga o nome de um único agente da CIA lotado no Brasil na época. Não sai nome nenhum, eles não sabem nenhum. Então, como é possível, uma grande potência, tramar um golpe num outro país sem ter lá nenhum agente do seu serviço secreto no exterior? É absolutamente impossível. Então, toda a história do golpe começou em Washington, isso foi realmente inventado pela KGB. E esta história vem sendo obedecida, a instrução da KGB vem sendo obedecida desde 64, que às vezes estamos comemorando meio século de subserviência a uma mentira inventada pela KGB. Por que? Por que que isso acontece? Eu vou lhe dizer. Outro dia apareceu no YouTube uma gravação feita por um tradutor brasileiro que mora na Polônia, tradução de um documento importante da KGB, que é um convênio firmado entre a KGB e o serviço secreto da Tcheco-Lováquia, em 1960, 1961, para operações de larga escala na América Latina, especialmente no Brasil. E então, ali você vê que esse convênio planeiro, sobretudo, porque o pessoal, a gente fala de KGB, o pessoal pensa em espionagem, isso é bobagem. Esse serviço de inteligência, a espionagem consiste apenas em 10% do serviço deles. O grosso são o que eles chamam de medidas ativas, como, por exemplo, operações de desinformação, e operações de agentes de influência. Essa é a coisa básica, certo? A subversão em sentido lato seria? Sim, sim, sim. Muito mais grave que a subversão. Quando a gente fala subversão, a gente está entendendo mais a parada propaganda, está certo? Sim. E o serviço de inteligência, ele lida com coisa muito mais fina do que propaganda. A desinformação não é propaganda. A desinformação é você plantar uma informação falsa por uma via que seja confiável à vítima. Então, é uma operação muito delicada, muito, muito complexa, que visa a induzir governos a tomar medidas que interessem ao movimento comunista e não ao próprio governo. Então, no caso, esses documentos que apareceram, que estavam lá no Instituto para o Estudo dos Regimes Totalitários, em Praga, estão lá há meio século. E foram liberados para pesquisadores internacionais há mais ou menos uns 10 anos, mas nenhum historiador brasileiro quis lá saber, quis lá investigar. Por quê? Porque sabe que daí toda a história vai cair. A hora que abrem os documentos do lado comunista da coisa, toda a versão oficial, esta lenda idiota, desprezível, cai por terra. A primeira lenda é a seguinte, em 1964 não havia perigo comunista algum, isso foi tudo um pretexto inventado pela direita para tomar o poder e derrubar um presidente constitucionalmente eleito, etc, etc. Então, a ideia de que haver um perigo comunista na época, era enxergar comunista em parte da cama, e que era tudo um delírio, isso aí se consolidou, não é entre estudantes, entre políticos, entre historiadores profissionais. É esse que é o ponto. Não temos que levantar nenhum debate político em torno deste ponto, antes de termos feito um debate científico entre historiadores. Isso é um problema para ser resolvido por historiadores profissionais. É para esfregar os documentos na cara dele e ver que aconteceu de novo a mesma coisa que sucedeu anos atrás que o problema do Foro de São Paulo, que eu durante 20 anos fiquei falando nisso, e o pessoal dizia, não, isso aí é tudo teoria da conspiração. Só que os documentos estão lá. Tudo que eu dizia do Foro de São Paulo, o Lula repetiu num discurso feito no 15º aniversário do Foro de São Paulo, falando das atividades clandestinas, secretas do Foro, tudo isso, ele acabou abrindo o jogo. Ainda assim, o pessoal insiste em esconder a coisa, varrer para baixo do tapete. Mas aí, no caso, a disputa é mais entre jornalistas. Mas no caso que eu estou falando, que é o caso de 1964, não se trata de jornalistas, e sim de historiadores profissionais. Uma massa impressionante de historiadores universitários repetindo a historinha da carochinha inventada pela KGB, repetindo fielmente. Por que eles fazem isso? Porque muitos deles são agentes da KGB, os nomes deles estão lá nas listas da KGB. E são pessoas que ainda são importantes na universidade, na política e na mídia brasileira. O tradutor, que é o Mauro Abrantes, ele pediu que eu não mencionasse nenhum nome, porque ele disse que das pessoas que constam daquela lista, nós não sabemos quais os que eram colaboradores, que eram agentes profissionais da KGB, quais os que eram colaboradores voluntários, e quais os que eram pessoas que eram forçadas a colaborar por meio de chantagem e ameaça. Então, como não queremos culpar a inocente, então não vamos falar de nome por enquanto. Mas eu, nas listas, reconheci vários nomes que eu, há 20 anos, já tinha certeza que era um agente de influência da KGB, mas não tinha prova. Agora está aí a prova. Então, esses nomes ainda vão aparecer. E daí você vai entender por que essa historinha do golpe de 64, e que foi influência americana, e de que não havia perigo comunista algum, se impregnou de tal maneira na nossa história universitária, que acabou virando um dogma de evangelho. Agora, quando você vê os documentos da KGB, você vê o seguinte, se não havia na época nenhum agente da CIA conhecido, lotado no Brasil, agentes da KGB, havia centenas, milhares na verdade, colocados nos mais altos postos, colocados no governo, colocados nas Forças Armadas, colocados nas empresas estatais, colocados na mídia, colocados nas instituições de pesquisa científica, e colocados no próprio serviço secreto. Esses eram milhares. Então, é a mesma coisa que dizer, a KGB estava praticamente ocupando o governo na época, meu Deus do céu. Então, não era um governo democraticamente eleito, era um governo de um regime totalitário, infiltrado, configurando aí o maior atentado que já se fez contra a soberania nacional em todos os tempos. porque esses camaradas determinavam o curso da ação do governo e continuam determinando o curso da ação de milhares de agentes e de idiotas úteis nas universidades. Então, a KGB realmente estuprou o Brasil na época. Agora, é curioso que, para não dizer que é o pessoal da esquerda que falsifica, o pessoal da direita também não teve nenhum interesse de averiguar essas coisas. Isso apareceu por causa de um sujeito que é nem de esquerda, nem de direita, é um simples tradutor brasileiro, que traduziu os documentos sem comentá-los. Ele não tem nenhum intuito político, ele simplesmente pega os documentos e traduz, né, do tcheco para o português e daí fica tudo claro e mostra os documentos. Agora, porque esse pessoal da direita, eu durante 20 anos, eu fui procurar líderes empresariais, políticos, líderes militares, implorando que fossem averiguar esses documentos que estavam sendo abertos nos arquivos de Moscou na época. Ninguém se interessou. Então, como é que nós vamos culpar a esquerda, meu Deus do céu? Quer dizer, se a própria vítima da falsificação concentre com a falsificação e nada faz para eliminá-la, então os dois são culpados. Não é isso? Então, existe, da parte da esquerda, existe essa obscena obediência residual a uma operação de desinformação começada 50 anos atrás. Você vê assim, a subserviência, a falta de iniciativa intelectual desses historiadores. Eu tenho uma filha que estudou História na USP. O curso de História na USP não é dos piores. Mas ela disse, olha, pai, eu fiquei lá 5 anos, eu nunca vi nenhuma iniciativa intelectual, nenhuma curiosidade por nada, é só rotina. E a rotina, como já foi determinada pela KGB, o pessoal continua obedecendo. Então, isso é claro que é uma vergonha nacional. Mas, note bem, querer tirar consequências políticas disso antes de limpar a coisa no terreno científico e histórico é bobagem, é histeria. Nós temos que primeiro averiguar tudo e derrubar essa falsa historiografia. E desses historiadores que se comprometem com isso, vamos ver quais deles estão nas listas da KGB e quais continuam trabalhando para a KGB. Porque, como diz o próprio Vladimir Putin, não existe isso de ex-KGB. Exatamente. Essa história, por exemplo, de dizer, ah, o Zé Dirceu foi foi agente do Serviço Secreto Militar Cubano, eu digo, o quê? Ele saiu do Serviço Secreto Militar Cubano? É claro que ele nunca saiu desse Serviço Secreto, só se sai morto. Morto ou refugiado. Você pede asilo nos Estados Unidos, daí você sai. Agora, dizer que ele saiu, ele continua colaborando com o regime cubano como sempre colaborou. Ele está sentimentalmente muito mais ligado à culpa do que ao Brasil. Ele, quando vê levantar a bandeira de Cuba, ele estrora. Ele nunca chorou de ver a bandeira do Brasil, você está entendendo? Então, esses comprometimentos com o Serviço Secreto Estrangeiro são coisa gravíssima. Gravíssima. Não é coisa que você, ah, agora mudou de ideia, não quero mais, não brinco mais. Não é assim. Então, isso quer dizer que a historiografia brasileira sobre o golpe de 64 é maciçamente, não digo propaganda comunista, não digo propaganda esquerdista, é operação de desinformação da KGB. Isso é bem diferente do que apenas ser o comunista. Claro que tem muitos desses idiotas que nem sabem de KGB. Simplesmente, ouve a conversa de um outro comunista mais velho e repete. E é isso que se chama o idiota útil. O idiota útil, por definição, é idiota demais para saber que é útil e para saber a quem é útil. Não é isso? Sim. Então, é a velha história do Willi Musabra, que dizia que essas operações são como criação de coelhos. Você põe lá um casalzinho e ele se multiplica automaticamente. Então, é claro que, da maioria desses historiadores, eles nem sabem que estão trabalhando para a KGB. Eles simplesmente obedecem o discurso que receberam e continuam repetindo. Outro dia, apareceu um rapaz, professor de história na Universidade de Tocantins, que, no empenho absolutamente psicótico de provar a intervenção americana no golpe de 64, disse que o IBAR, um dos aqueles, eu não lembro se era o IPES ou o IBAR, um dos dois institutos, já havia dois think tanks importantes da direita na época, e ele deu lá uma quantia, falou, não, esse instituto recebeu, acho que era um negocinho da hora de 22 bilhões de dólares em 64. Eles tinham uma verba de 22 bilhões de dólares, não lembro se o número exatamente desse, mas era um número que era cinco vezes o PNB do Brasil na época. E como é possível uma coisa dessa, meu Deus do céu? Pois é. O pessoal chega ao delírio completo, na ânsia, está certo? Insistir em uma mentira, quer dizer, o mentiroso, quando ele é pego em flagrante, está certo? Um se arrepende e diz, é, de fato, fui feito de dor, como eu mesmo, muitas vezes na vida, fui feito de trouxa, pela esquerda e também pela direita. Por exemplo, quando eu acreditei na história, no livro do Júlio José Quiavenato, eu li o livro dele sobre a guerra do Paraguai, li num dia e passei a noite sem dormir, fiquei tão impressionado com aquilo, genocídio americano, o Brasil é um país genocida, matou 94% da população do Paraguai, um negócio horroroso, pegava a população desarmada, queimava o hospital, queimava os dentes no hospital, fiquei horrorizado com aquilo e escrevia a respeito. Passam os anos, vem o livro do Francisco Doratiotto, Maldita Guerra, que prova que aquilo tudo era absolutamente falso. Eu falei, ponto, acreditei no esquerdista, me ferrei de novo. Então, um se arrepende, mas outros, ao contrário, eles ficam naquela insistência histérica, que vai aumentando a coisa cada vez mais, até o ponto de dizer, ah, tinha uma verba de 22 bilhões de dólares, meu Deus do céu. Pois é, agora, professor, inclusive, parece que tem uma, ali no, notícia do VigarMere.org, ali, de que o Senado brasileiro vai pedir para o Departamento de Estado norte-americano as informações sobre o, sobre esse, esse apoio americano à ditadura, né? Sim, mas não precisa pedir para o Departamento de Estado, eu sei qual foi o apoio. Ué, eu sei, porque eu tenho muito direto, a ajuda americana consistiu em enviar um navio cheio de combustível para os tanques que os golpistas iam usar. Esse navio tanque não foi dado de graça, foi pago um depósito que nunca foi devolvido, olha a ajuda, olha a bela ajuda que veio, é? Sim, o pessoal, eu sei disso aí por depoimento direto do ex-governador e ex-milito das minas, Paulo Ejeito Martins, que eu perguntei a ele, doutor Paulo, os americanos participaram do golpe, ajudaram o golpe? Ele disse, não, como é que o senhor sabe? Ele disse, eu sei, porque eu que fui lá, fui lá pedir, pedi para o secretário de Estado, Adolfo Merle Jr., e o máximo que eu consegui foi esse navio combustível que não foi de graça, ele pediu uma quantia, tinha que pagar um depósito, eu não tinha dinheiro para pagar o depósito, pedi para o meu sogro, que era banqueiro, Alberto Baito, e foi lá, dei o depósito e veio o navio com combustível que nós não usamos, e o depósito jamais foi devolvido. Agora, o brasileiro é tão cínico, mas tão cínico, esse pessoal da esquerda é tão cínico, que outro dia, outro dia não, vai fazer uns dois ou três anos, saiu assim, a prova definitiva de que os americanos orquestraram tudo, a prova definitiva é na gravação de uma conversação entre o embaixador Lincoln Gordon e o presidente Lyndon Johnson, no dia do golpe, no dia 31 de março, onde o embaixador dizia, senhor presidente, os americanos, os militares aqui botaram os tanques na rua, nós temos que fazer alguma coisa. Ou seja, o sujeito que preparou o golpe, ele não é surpreendido pelo golpe para ter que fazer alguma coisa depois. A prova provava o contrário. Eles veem com a ideia de que os americanos prepararam o golpe e a gravação prova que os americanos foram prática, embora eles soubessem que havia a preparação de um golpe, eles foram surpreendidos, as coisas se precipitaram. E no dia 31 de março é que eles começaram a pensar, vamos fazer alguma coisa, que acabaram não fazendo é coisa nenhuma. Então, esta prova, que prova o contrário do que eles estão dizendo, é usada para reforçar a mesma mentira de sempre. Nós estamos em um ponto onde esse pessoal que se diz historiador, historiadores diversitários todos, eles já chegaram naquele ponto de fingimento histérico em que não adianta você conversar com o cara. O histérico não acredita no que vê, não acredita no que sente, ele acredita no que diz, ele diz as coisas e nem passa a acreditar. Ele diz, estou com uma dor de cabeça danada, daqui a pouco a cabeça começa a doer. É auto-persuasão. E a historiografia brasileira sobre o golpe de 64, é quase toda assim. A repetição de uma mentira que acaba por persuadir eles mesmos. Pois é, outra coisa também que eles estão tentando fazer aí, agora, e por ocasião do dia de hoje, apareceu na mídia, é as chamadas políticas de memória. Mas que memória? Eles estão ocultando a memória. Memória é documento, meu Deus do céu. Eu estou falando há 20 anos, vamos abrir esses documentos da KGB e daí saberemos a história. Os documentos já estão abertos. e eles vão continuar negando agora? Pois eu digo, havia, o Brasil foi estuprado pela KGB. A KGB estava em todos os escalões do poder no Brasil. Isso, não sei o que estou dizendo, é o convênio assinado entre a KGB e o Serviço Secreto da Tcheco-Lováquia, porque para atuar no Terceiro Mundo, a KGB usava o Serviço Secreto dos países satélites. Por exemplo, no Oriente Médio usava o da Romênia, e no Brasil era a Tcheco-Lováquia. Então, está lá, convênio, KGB, SBT. Está tudo lá, as operações foram feitas, os organismos que foram infiltrados e os nomes dos agentes e a descrição das operações que já estavam em curso e das seguintes que já estavam sendo planejadas. Então, vamos dizer, a atuação americana no Brasil na época, a atuação do Serviço Americano no Brasil na época foi tênue ou quase nula, ao passo que a da KGB foi avassaladora, invasiva e avassaladora. Isso está provado nos documentos, eu quero ver os caras desmentirem esse documento. Eles só podem dizer ah não, a KGB fez isso, só para agradar o governo soviético dizer que estavam fazendo alguma coisa, estavam enganando o governo soviético. Mostrar serviço. Mostrar serviço. Só falta inventar isso agora. Agora, continua o desafio. Ô Saberetas, me diga o nome de um agente da CIA lotado no Brasil na época. Eu lhe dou o nome de trocentos agentes da KGB que estavam lá. Brasileiros. Inclusive, um embaixador brasileiro em Moscou era agente da KGB. Sem falar jornalistas. Jornalistas tem lá várias dúzias. E estão aí ainda, nem todos morreram. Então, este é um debate historiográfico. Sim. Sem isto, você querer tirar proveito político, fazer propaganda política, é besteira. Porque ninguém vai dominar a política de um país se não tiver, pelo menos, garantido um espaço na alta cultura e nas universidades. Então, o debate intelectual tem que começar primeiro. O debate científico dentro da universidade tem que desbancar e desmoralizar todos esses office boys da KGB que estão escrevendo uma história mentirosa há 50 anos. Então, o perigo comunista existia sim, era muitíssimo grave. Está certo que a KGB cometeu com isso a maior atentada contra a soberania nacional que já aconteceu. Agora, ali tinha a complicidade do próprio presidente da república. Porque nós sabemos que outra coisa e outra mentira que os caras espalham e que nós temos que acabar com ela é de que as guerrilhas foram feitas em reação ao golpe militar. Quando as guerrilhas já haviam desde 1961 organizado e financiado para o Cuba. E quando os documentos provando isso chegaram na mão do presidente da república, João Goulart, o que ele fez? Mandou instaurar o inquérito? Mandou punir o responsável? Não. Escondeu tudo e mandou para o Fidel Castro. Isso é um crime de alta traição. Só por isso esse homem tinha que ser derrubado. O presidente não pode fazer isso. Quer dizer, você descobre uma operação ou tem uma intervenção armada de um outro país na sua nação e você esconde, você se torna cúmplice do invasor? Como é que é isso? Então, não precisa nem pensar o restante das acusações que havia contra ele. Você tem que ir direto na acusação mais substantiva. Esta, você é um traidor. Você traiu a pátria, você entregou as provas do crime para o criminoso, para escondê-lo. Está certo? Pois é, inclusive, não só a questão aí que o senhor falou da universidade, do domínio, na mídia também, por exemplo, hoje, que está fazendo 50 anos do golpe, a mídia inteira mostra ali que eles têm todo o poder de construir a história, porque eles estão só falando, por exemplo, a mídia não é a força agente principal. A força agente principal são os intelectuais, são os universitários. A coisa começa lá, primeiro você domina os intelectuais, daí você parte para a mídia, e daí você domina para a educação, e daí você domina o resto da sociedade. Então tem que começar lá no começo, tem que derrubar os falsos historiadores. Agora, vamos falar aqui o português claro. Não é um problema do sujeito ser direitista ou esquerdista, porque ao longo da história do Brasil, o único governante que fez alguma coisa substantiva contra o comunismo foi o Marechal Eurico Gaspar Dutra, que foi eleito pela coligação PSDB-PTB, que era um partido de esquerda. Este foi o sujeito que fechou o Partido Comunista, caçou os mandatos de todos os deputados e senadores comunistas e rompeu relações com a União Soviética. Ora, pergunto eu, o governo militar que dizem, apresentam como se fosse o supra-sumo do direitismo, quando o governo militar vai dizer que o governo militar ignorava a penetração da KGB no Brasil? Claro que não. Agora eles têm as provas definitivas, mas sempre souberam. Romperam relações com a União Soviética que nada, vão puxar o saco da União Soviética e querer fazer negócio, porra. Está entendendo? Sim, pois é. Então, o que se chama direita no Brasil, isso é uma corja de oportunista, de imbecis, você está entendendo? E de ingênuos, às vezes. Então... É, a ingenuidade, às vezes, discursiva, acredita nos discursos que não desenhavam. é aquilo que o... Não dizem nada. Ele chamava estupidez criminosa. Quer dizer, uma estupidez que o sujeito não tem o direito de ter. Não é isso? É isso aí. Então, você vê, o governo militar ficou lá, olha, até hoje é o seguinte, o golpe foi uma coisa justa, derrubar o João Goulart era inteiramente justo, tinha que fazer isso. Só que daí apareceram as ambições e trocaram o nome do negócio para a revolução. E não era mais só derrubado um presidente para a revolução. Ah, então nós não vamos só derrubar o presidente e fazer novas eleições em seis meses, nós vamos refazer o Brasil. E pronto, aí virou uma merda. Porque é uma proposta revolucionária. E ficaram no poder 20 anos quando tinham prometido realizar eleições em seis meses. Durante esses 20 anos que ficaram lá, eles destruíram toda a liderança liberal e conservadora do Brasil, cortaram a cabeça do Carlos Serda, cortaram a cabeça do Juscelino Kubitschek, cortaram a cabeça do Adhemar de Barros, cortaram a cabeça do Magalhães Pinto, acabaram com a liderança civil, meu Deus do céu, e instalaram o poder de um grupo de militares iluminados e tecnocratas. E daí ficou a ditadura que durou 20 anos. Claro que na esfera econômica fizeram alguma coisa. Da onde vem isso? Existe no Exército do Brasil uma tradição positivista que já vem desde o século XIX. E a proposta positivista sempre foi o governo tecnocrático. O que é o governo tecnocrático? Você elimina a política. Augusto Conte dizia que os problemas políticos têm que ser resolvidos por meios científicos, não políticos. Então, a neutralização da política é um valor que está impregnado na cabeça de muitos desses militares. Eles deixavam o Senado e a Câmara de Deputados funcionando só para carimbar os decretos dele. Jantava lá meia dúzia de militar com meia dúzia de técnico, vinha lá soluções científicas e ponto. Manda para o Congresso carimbar. O Congresso dizia amém. Ali o debate parlamentar era o debate do amém com o sim senhor. Você está entendendo? Então, agora, o que fizeram contra o comunismo? Quer saber? Nada. Nada. Fizeram contra as guerrilhas, contra a esquerda armada. A esquerda des... A política era o seguinte, a gente reprime a esquerda armada e alisa a cabeça da esquerda desarmada. Tem lá o relato do Ricardo Vélez Rodríguez, que é um estudioso venezuelano que mora no Brasil. Venezuelano, colombiano, agora não sei, agora não termine, já trabalhei. E que é um grande conhecedor da história das ideias no Brasil e, sobretudo, da história da universidade no Brasil. E tem lá o relato dele onde ele mostra que o governo foi boicotando todos os intelectuais de direita, todas as publicações de direita. Você vê, na época você tinha uma revista filosófica monumental, excelente, feita por conservadores católicos, que era a revista Convivium. Os militares retiraram a revista Convivium da lista de publicações que dão currículo universitário. Quer dizer que ensaios, artigos publicados no Convivium não constam como currículo até hoje. E, ao mesmo tempo, espalhavam dinheiro para as editoras comunistas. Isso aí me foi contado pelo Enio Silveira, que era dono da civilização brasileira, que era a maior editora comunista no Brasil. Ele dizia o seguinte, ele me disse isso poucas semanas antes de morrer. As palavras dos moribundos, gente, tem um peso. Você está entendendo? Então, ele me disse, na minha frente, tem uma outra testemunha que eu não vou citar o nome. mas, se precisa, eu cito. Ele disse, quando a situação apertava, eu ia lá no Golberi e ele soltava dinheiro e a minha editora só sobreviveu graças a isso. Então, era a ideia de que o governo militar não era anticomunista, ele era antiguerrilha apenas. É como o governo Santos, na Colômbia. Nós não queremos guerrilha, não queremos violência. Então, o que nós fazemos? Nós alisamos a esquerda pacífica, damos dinheiro para ela, damos cargos, deixamos ela ocupar as universidades. Foi a mesma coisa que os militares fizeram. Então, os militares são condenados por aqueles que deveriam ser gratos a eles. Quem tem que estar bravo com os militares são as pessoas que, em 1964, confiaram na promessa de eleições. Eu era muito jovem na época e, pior, eu estava contra, completamente contra o golpe. Estava no meio dos comunistas, etc, etc. Mas, eu vi o entusiasmo das pessoas que apostaram no golpe, que não foi um movimento militar, os líderes, nenhum dos líderes era militar, os líderes eram o Carlos Lacerda, era o Magalhães Pinto, era o Abreu Sodré, era tudo civil, Milton Campos, era esta gente. O que aconteceu foi que eles contactaram alguns generais e chegou na hora um general deu um acesso de impaciência que foi o Morão Filho e ele disse então eu vou meter os tanques na rua e meteu. Mas, como é que você vai chamar de movimento militar quando é um movimento que realizou passeatas de um milhão de pessoas? Será que era um milhão de soldados? Era um movimento eminentemente civil e a ideia era tirar o João Goulart e fazer eleições em seis meses. Ninguém tinha a menor dúvida de que em seis meses só tinha duas pessoas que podiam se eleger que era o Carlos Lacerda e o Juscelino Kubitschek. Os dois tiveram suas cabeças cortadas pelos iluminados tecnocratas do governo militar. Então, note bem, sujeitos equacionar as coisas em termos políticos de hoje e celebrar o movimento militar é também cometer uma injustiça. eu posso celebrar a derrubada do João Goulart. Sim, hoje eu entendo que foi uma coisa inteiramente justa, mas não posso celebrar nada do que foi feito depois. Nada. Porque, você veja, a decisão. Se você perguntar assim, durante os 21 anos que ficaram no poder, quantas vezes os militares promoveram campanhas de propaganda anticomunista, não antiguerrilha? Nenhuma vez. quando foi para introduzir a disciplina de educação moral e cívica nas escolas, quem eles chamaram para redigir o texto básico? O padre Bastos Dávila, que era um homem da esquerda. Ou seja, propaganda anticomunista não houve nenhuma durante 20 anos, não fizeram um filme, não fizeram um programa de TV, não ensinaram nada nas escolas, e abriram espaço para que a esquerda dominasse o aparato editorial, ao ponto de que, conforme mostram os registros da Câmara Brasileira do livro, o período do governo militar foi o período de maior progresso da indústria editorial comunista no Brasil, ao longo de toda a nossa história.